O prefeito Daniel Alonso inaugurou no último sábado, dia 4, duas unidades de saúde da família, a Jardim Liliana e Santo Antonieta II, localizada na zona norte de Marília. As novas unidades vão abrigar duas equipes com atendimentos médicos diversos e duas equipes de saúde bucal. O novo local vai atender um público de até 3.500 pessoas por mês. O imóvel entregue pelo prefeito Daniel Alonso possui sala de espera, recepção, banheiros para o público, sala de inalação, farmácia, sala de acolhimento, dois consultórios odontológicos, três consultórios clínicos, consultório ginecológico, sala de vacina, sala de procedimentos, cozinha e sala dos agentes comunitários de saúde. Hoje é um dia de festa para a saúde de Marília, disse o prefeito Daniel Alonso. Esse prédio estava abandonado, nós assumimos o compromisso de entregá-lo e colocá-lo à disposição da população. E hoje estamos fazendo isso. Saúde, disse ele, é sempre a prioridade no nosso governo. Desde o início do mandato, temos enfrentado diversos desafios, como este, mas todos eles estão sendo superados com muita responsabilidade, destacou o prefeito municipal. Essa é uma grande conquista do governo Daniel Alonso, disse Ricardo Mustafá, secretário da Saúde. Ele anunciou que em breve outras unidades serão inauguradas. As novas unidades de saúde tiveram dois homenageados, familiares estiveram presentes na cerimônia de inauguração. A primeira foi a dentista professora Liliana de Souza Gonzaga, que também dá nome ao bairro do Novo Posto. Compareceram o professor José Gonzaga da Silva Neto, presidente da Rede Gonzaga de Ensino Superior, pai da homenageada, e o doutor Heron Gonzaga, coordenador do curso de medicina da Unimar, irmão da homenageada. Outro homenageado foi o médico doutor Rubens Augusto Brasil Silvado. Suas filhas Cristiane e Mariane e o neto Rubens estiveram presentes no evento. Eles receberam do prefeito Daniel Alonso e do vereador Eduardo Nardi uma réplica da placa de inauguração. Aproveitando o evento festivo, que contou com a participação maciça de populares, ocorreu também a abertura do tradicional dia D da campanha de vacinação contra a influenza. Diversas atrações se apresentaram na inauguração. Teve ainda pipoca, algodão doce, cama elástica, atividades costurais, artesanato, entre outras atrações totalmente gratuitas à população.